Oi pessoal! Parede, como todos vocês sabem, é uma superfície vertical que separa um ambiente de outro ambiente. O sistema de drywall é feito para paredes internas que devem estar dentro de um ambiente. Elas são paredes não estruturais, ou seja, elas não podem superar carga. Você não pode pegar paredes de drywall e apoiar um mezanino em cima, construir uma laje em cima. Mas elas aguardam a televisão, móvel, espelho, quadro. Isso não tem problema nenhum. Igual uma parede normal. Você pode até botar um ar-condicionado do split. Nossa, Helena, ar-condicionado é super pesado. Não tem problema, pode botar. Pode botar armário suspenso? Pode botar armário suspenso. Você pode pendurar várias coisas. Lógico que dependendo do peso, você vai ter soluções diferentes. Do mesmo jeito que dependendo da altura, você vai ter soluções diferentes. Mas entendo uma coisa. A parede de drywall, ela deve ser sempre interna. Tem muita gente que confunde e sai utilizando perfil de drywall e drywall para paredes externas. Ah, Helena, mas eu já vi. Você sabe onde é comum que vocês vão ver? Já vi uma empresa construtora que faz stand de venda? Pois é, tem muita empresa que faz stand de venda e utiliza o drywall como parede externa. Mas por que eles utilizam o drywall como parede externa e usam até a placa RU externa? Acontece. Porque o stand de venda, ele fica normalmente por seis meses. Máximo o quê? Um ano. Que é o tempo depois deles desmontarem. Então para construções assim provisórias que vão durar pouquinho, não tem problema. Você pode usar. Agora coisas mais permanentes, que vão durar mais tempo, se torna um pouco complicado. Ah, mas não tem... Helena, não tem isso em normativa de drywall? Não. Isso não tem norma e não tem manual. Isso é pela experiência, pelo mercado que vocês podem fazer. Ah, então eu posso usar, tipo, em uma barraquinha que vai durar uma semana? Pode, pode usar em uma barraquinha que vai durar uma semana. Não tem problema. Ok? Fechado? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.